Na passada semana nós tivemos a notícia da tentativa de homicídio que foi conduzida contra Salman Rushdie, um escritor tremendamente consagrado para aqueles que não conhecem ou que não leram até aos dias de hoje. Procurem, têm várias obras, era um escritor que já era bastante reconhecido desde o início dos anos 80 pelo menos e no final da década de 80 teve aquele incidente com o Iman Khomeini, que era na altura o supremo líder do Irã e antes, meses antes de Khomeini morrer, decretou uma fatua contra Salman Rushdie, uma raríssima fatua, no sentido de apelar a que se assassinasse Salman Rushdie pela forma como o abordou o prefeta Maomé e o relacionou também com alguns aspectos da prostituição, o que pareceu ser, foi assim classificado pelo menos por Khomeini, como tratando-se de uma blasfémia gravíssima e a verdade é que também acabou por punir ou por pedir que fossem punidos todos aqueles que ajudassem à difusão daquela obra pelo mundo inteiro. Ou seja, o que é que aconteceu em resultado disso? Os tradutores da obra dos versículos satânicos de Salman Rushdie para italiano e para japonês apareceram misteriosamente assassinados. Não se conseguiu saber quem foram os seus autores, apareceram mortos e foram assassinados. Durante muitos anos o Salman Rushdie teve sempre sobre si a ameaça de que o governo iraniano e o poder religioso iraniano, ambos, podiam, incentivavam ou mantinham pelo menos como objetivo a morte de Salman Rushdie, mas depois é importante perceber o seguinte. Ponto número um, as fátuas não podem ser revogadas senão pelo autor delas mesmas. Romênia morreu, não pode ser revogada essa fátuas, mas apesar de existir a relação entre o supremo líder do Irã, que é o chefe de Estado de facto, e o presidente do Irã, que não é chefe de Estado, mas é como se fosse presidente do governo, do órgão executivo iraniano, o governo acaba, o chefe de Estado iraniano, portanto o supremo líder, o Ayatollah neste momento Hamnei, mas na altura o Ayatollah Romaini, basicamente eles têm interferência na vida política, mas ao mesmo tempo acabam por assumir uma figura protocolária e dicam-se mais a questões de matéria religiosa sem abandonar todas as competências e poderes que têm previstos na Constituição iraniana. O governo, por sua vez, decide e tem autonomia para decidir as linhas de orientadoras com que se vai projetar nos mais diversos domínios. Por isso é que, desde 1998, o governo iraniano abandonou a ideia de assassinar Salman Rushdie e de pagar uma recompensa a quem efetivamente assassinasse Salman Rushdie. Ao longo destes anos começou a aligerar-se o aparato de segurança em torno de Salman Rushdie, mas a verdade é que isto aconteceu. E isto aconteceu vários anos e várias vezes depois de Rushdie ter dito que se arrepende de ter vivido muito tempo no anonimato, de ter estado tanto tempo em fuga, de ter tido até a identidade ocultada. Ou seja, ele próprio diz que se arrepende disso. Já disse isso mais do que uma vez. e incentiva as pessoas a nunca terem medo e a assumirem as suas ideias sempre e em qualquer situação. O que é que isto significa? Naturalmente que eu serei o primeiro também a apoiar a liberdade de expressão. Tem de haver liberdade de expressão. Agora, depois cabe ao Estado perceber quais é que são os limites para essa liberdade de expressão. Sou pena de incentivar terceiros a fazerem justiça pelas próprias mãos quando percecionem que o Estado não dá a resposta suficiente. E eu não estou com isto a dizer que quem me diz o que quer, ouve o que não quer. Por um lado isto é verdade. Por outro lado, isto também é preciso ter alguma cautela. Porque quem me diz o que quer, ouve o que não quer. Mas daí a ser ameaçado de morte e a ser perseguido ou até mesmo agredido vai um longo caminho que nós naturalmente nunca poderemos aceitar num Estado, seja ele de que natureza for. Portanto, isto que aconteceu contra o Salman Rushdie e incentivar a sua morte ou até a sua integridade física e até ao seu cancelamento a meu ver, deve ser negado, deve ser recusado, deve ser repudiado por todas as instituições políticas e sociais. Agora, importa perceber, de facto, se a motivação de quem o tentou assassinar com várias facadas, se era inspirado pela fátua de Roménia ou se teria sido outra motivação. O que é que se sabe sobre o agressor? Sabe-se que é um indivíduo que se chama Hadi Matar e que tem 24 anos. Era residente nos Estados Unidos, os pais eram de origem libanesa e eram pessoas, portanto, que emigraram em busca e em procura de uma vida melhor. Este indivíduo andou, supostamente, a preparar de forma meticulosa durante algum tempo este ato contra Salman Rushdie. Conseguiu fazer a reserva para marcar a presença no evento até com uma outra identidade. Portanto, tratou tudo ao pormenor. Não foi uma coisa por impulso que ele sentisse. Acha-te improvável que se possa validar aquela clássica conversa que surge nos atentados já terroristas de que padece de uma anomalia psíquica e tudo mais. Alguém que consegue planear um ataque desta maneira eu tenho sérias dificuldades em acreditar que seja psicopata ou que padece de algum outro tipo de doença de foro mental. Trata-se, sim, de alguém sociopata e que é um perigo para a comunidade e que deve responder, deve ser punido por aquilo que fez na medida do que fez em vez de entrarmos na conversa do... Ele estava... É uma pessoa com problemas com distúrbios mentais. O que é isso de uma pessoa com distúrbios mentais? Bom, em bom rigor, até dizem os teóricos do direito que toda a gente que comete um crime por menor que ele seja é uma pessoa com distúrbio mental. Porquê? Porque é alguém que não tem a noção de que deve respeitar e cumprir as regras que uma comunidade entende que deve enortear a sua vida em sociedade. Portanto, em teoria, todos nós somos quem nunca cometeu um crime ou uma contornação, uma ilegalidade que atira a primeira pedra. Portanto, em bom rigor, todos nós temos distúrbios mentais. Portanto, importa perceber, nos outros casos, o que é isso dos distúrbios mentais. Ok, tinha de ser medicado e não foi medicado? Não. Bom, então o quê? Vamos explicar, vamos tentar perceber o que é que aconteceu e porque é que lhes dá logo para fazer um atentado a esta natureza. Neste caso concreto, há um elemento que a comunicação social dos Estados Unidos tem divulgado, que é o facto de o agressor de Salman Rushdie ter mantido contactos, incluindo até pouco tempo antes do ataque ao escritor, com elementos da guarda revolucionária iraniana. O Irã já negou, já rejeitou ter tido qualquer tipo de envolvimento. Importa agora perceber várias sub-hipóteses. A primeira delas, este indivíduo teria mesmo ligações a elementos da guarda revolucionária iraniana, mas era contactos que eram institucionais e patrocinados ou apoiados e consentidos pela guarda revolucionária iraniana, ou era com elementos que autonomamente tinham esses contactos com este indivíduo e tratam-se de indivíduos que estão alistados e que integram as fileiras da guarda revolucionária, mas a instituição propriamente dita não teve qualquer influência nestes acontecimentos e sim apenas os indivíduos que com ele se relacionam. Ponto número 2. Este indivíduo tem contactos com a guarda revolucionária, ou segunda hipótese, ou terceira hipótese já, este indivíduo tem contactos com a guarda revolucionária iraniana, mas ninguém, nem mesmo nenhum elemento que integra estes quadros sabia do que estava para acontecer e aqueles contactos eram meramente coincidentes com aquilo que ele desencadeou. Ou seja, temos aqui três hipóteses que não temos ainda resposta. Não sei se teremos nos próximos tempos, mas as autoridades dos Estados Unidos dizem que havia essa troca de mensagens e de contactos com elementos da guarda revolucionária iraniana. Portanto, o que a partida sugere que poderá ter havido uma inspiração e uma motivação, até mesmo um apoio e, por que não, um certo grau de patrocínio da guarda revolucionária iraniana àquele acontecimento contra Salman Rushdie numa altura em que o governo iraniano já há 24 anos que se desligou da questão de Rushdie. São três hipóteses. Mas depois também temos outras. É que um dia antes de ter acontecido este ataque contra Salman Rushdie, nós tivemos várias notícias que nos vieram dizer que basicamente a guarda revolucionária iraniana não iria sair da lista de sanções dos Estados Unidos e, neste momento, a guarda revolucionária iraniana é reconhecida pelos Estados Unidos como grupo terrorista. Um dos elementos possíveis, um outro cenário, além daqueles três que eu já vos falei, um outro cenário ou uma outra hipótese paralela àquelas três que eu vos referi é o facto de existir neste momento muita pressão sobre o governo dos Estados Unidos para chegar a um entendimento e a um acordo com o Irã relativamente ao nuclear. Os Estados Unidos não parecem disponíveis nem prontos para ceder no que quer que seja, não querem ceder rigorosamente nada e isto surgiu, eu vou vos mostrar, um dia depois de haver a confirmação de que a guarda revolucionária iraniana não iria deixar de ser classificada como um grupo terrorista e, muito importante, foi também no seguimento da detenção em solo americano de um indivíduo que pertencia à guarda revolucionária do Irã e que foi acusado pelas autoridades dos Estados Unidos de estar a conduzir, a preparar um ataque terrorista contra John Bolton. Ou seja, em bom rigor, aquilo que eu estou a tentar dizer é que nós devemos admitir a hipótese de, no fundo, este indivíduo, este Hadi Matar não ter qualquer ligação com a guarda revolucionária iraniana ou pelo menos nenhuma ligação relevante que possa ajudar a compreender este ataque a Salman Rushdie mas poderá tratar-se até de um engodo de um plano fabulado pelos Estados Unidos para conseguirem justificar que a guarda revolucionária iraniana no presente constitua ainda um grupo terrorista e inviabilizar qualquer tipo de cedências em negociações com o Irã. Isto é uma hipótese que nós não devemos descartar. Eu não estou a dizer que este é o cenário mais provável. Estou a dizer que já temos aqui quatro hipóteses que devemos admitir como possíveis. Se algum dia chegaremos a alguma conclusão vai ser muito difícil mas já temos aqui estas quatro. Agora, vou partilhar convosco exatamente a notícia reparem que foi aqui na PBS que acaba por publicar uma entrevista ou uma série de perguntas e respostas que foram travadas entre o repórter o Nick Schiffrin e também o Robert Malley que é o líder das negociações para o Irã e é o representante especial dos Estados Unidos para as questões com o Irã. Vejam que basicamente são feitas um conjunto de questões e há páginas tantas chegamos aqui mais para baixo e temos a questão da Guarda Revolucionária. Repara, o Departamento de Justiça esta semana acusou um elemento diz o repórter da Guarda Revolucionária iraniana de planear um assassinato contra o John Bolton. A ameaça para as tentativas iranianas de assassinar quadros superiores ou altos quadros da administração americana e não só pelo homicídio de Kassem Soleimani significa que essa ameaça permanência bom e basicamente aquilo que ele veio dizer foi que não iria comentar a situação mas veio alertar basicamente outra vez para a mesma situação e depois eu lhe dizer que dificilmente diz aqui anteriormente que também nessa entrevista que é improvável que os Estados Unidos venham a fazer qualquer tipo de cedência aqui está os Estados Unidos vão fazer algum tipo de concessão que possa permitir aos não americanos fazer negócio ou conduzir relações comerciais por exemplo com a guarda revolucionária iraniana e contornar as sanções as principais sanções dos Estados Unidos bom e aqui Robert Malley foi categórico diz nós não nós não iremos e não temos sequer nem iremos negociar qualquer tipo de redução dos padrões ou de baixa de retirada de flexibilização maior dos padrões sobre as empresas europeias e outras que precisem de fazer negócios coerão portanto eles vão respeitar eles têm de respeitar as nossas sanções portanto eu não vou qualificar isto tão arbitrário que é mas a verdade é que temos aqui um reconhecimento de que as sanções estão muito bem definidas diz ele ou seja surgiu este anúncio de que a guarda revolucionária iraniana ia manter as mesmas sanções e a continuar a ser reconhecida com o grupo terrorista houve um indivíduo que foi detido por orquestrar um ataque terrorista contra John Bolton supostamente havia já o receio também de haver uma retaliação pelo assassino de Qasem Soleimani que já aconteceu há bastante tempo como vocês sabem o que o Irã nunca perdoou e no dia em que aconteceu o ataque a Salman Rushdie um deputado iraniano da Assembleia de Majlis veio dizer que isto é para as pessoas perceberem e darem conta daquilo que pode acontecer daquilo que vai acontecer pela morte do General Qasem Soleimani ou seja mantenha aqui os quatro sinais em cima da mesa podemos ter aqui um conjunto de coincidências ou podemos ter aqui um conjunto de elementos que nos empurram para uma solução concreta mas parece-me a mim que as quatro soluções devem estar em cima da mesa até porque depois os Estados Unidos colocam-se ainda mais inflexíveis nas negociações o que é que o Irã tinha a ganhar com isso? Nada mas por outro lado o Irã também não parece mostrar que está totalmente fora desta situação ou seja só diz que não teve nada a ver com o incidente mas não diz ou que lamenta ou que condena este tipo de homicídios ainda que em geral não pelo contrário vai e pode acontecer a quem assassinou a Kassam Soleimani portanto como veem são discursos muito ambíguos de parte a parte que não permitem esclarecer totalmente esta questão espero ter trazido aqui alguns tópicos para reflexão todos e até à próxima a Kassam Soleimani